Pita, é uma metralha dos baile, só mandelão Mano, mando o VJT hoje LP, vou te passar o papo, mas não espanha não LP, vou te passar o papo, mas não espanha não Vida de solteiro é bom, casado, fico mais Parar as puta todo dia, chamando no meu portão Parar as puta todo dia, chamando no meu portão Parar as puta todo dia, chamando no meu portão Parar as puta todo dia, chamando no meu portão Ela não quer mais olhar na minha cara, porque eu tô com o DJ VJ Ela não quer mais olhar na minha cara, porque eu tô com o DJ VJ Vou te fazer uma proposta, então senta de costa Só quero fazer uma proposta, então senta de costa Só quero fazer uma proposta, então senta de costa Eita, é uma metralha dos baile, só mandelão Mano, mando o VJT hoje LP, vou te passar o papo, mas não espanha não Vida de solteiro é bom, casado, fico mais Parar as puta todo dia, chamando no meu portão Parar as puta todo dia, chamando no meu portão Ela não quer mais olhar na minha cara, porque eu tô com o DJ Vej Vou te fazer uma proposta, então senta de costa Vou te fazer uma proposta, então senta de costa Eita, pra metalha dos baile, só mandelão Mandando o VJT rojo Eita, pra metalha dos baile, só manda o VJT rojo Eita, pra metalha dos baile, só manda o VJT rojo